Os maiores desafios que a Angola tem nesse momento é a questão que envolve a paz e a segurança na região, sem esquecer o próprio desenvolvimento econômico. Em termos de integração econômica dos países estão à volta da própria SADEC e, por outra, elevar o nível de qualidade de vida das populações da região. Portanto, a SADEC tem tudo. Acaba sendo um bom exemplo de um bloco que, se operacionalizado com políticas concretas, não teremos apenas a África do Sul como país expoente do ponto de vista do desenvolvimento econômico, mas a Angola tem aqui uma soberana oportunidade para a operacionalização, do próprio corredor do Lubito, fazer com que os países da SADEC fiquem mais interligados do ponto de vista da utilização desse mecanismo que é importante do ponto de vista da circulação de pessoas e bens. Tem também aqui a oportunidade do ponto de vista de solidificar a paz na região, em função de que temos a própria RDC com alguns conflitos, mas que o presidente João Lourenço tem sabido, enquanto mediador deste conflito, tirar proveito. O conjunto de todos os países da SADEC tem um PIB avaliado em mais de 260 milhões de dólares. Portanto, é um PIB considerável em termos de junção e tem uma população consumista que pode ser favorável para todos os estados que estão interligados na SADEC. Portanto, está na hora, de facto, de lançarmos a SADEC e, se possível, o presidente João Lourenço, que vai estar no Leme enquanto presidente da República de Angola, traçar as políticas mais desejáveis para aquilo que é a integração, que a maioria das pessoas esperam, a maioria dos países esperam, já há muitos anos, que a SADEC venha, de facto, trazer aquele impulso no seio da região. Porque tem países com uma estrutura muito solidificada do ponto de vista turista, do turismo. Estamos a falar do Botsuana, da própria África do Sul. A Angola também tem potencialidades para poder lançar. Então, está na hora, no dia em que vão discutir os chefes de Estado e de Governo, para discutirem, de facto, a SADEC como o projeto, não só o projeto que antes foi pensado, mas naquilo que tem a ver com o próprio desenvolvimento das populações, que é isso que se quer, estados mais fortes, e que a Angola tenha, de facto, aqui um papel preponderante para aquilo que é o desenvolvimento econômico, a integração econômica dos países, a própria solidificação da paz e segurança da região. Na região da SADEC, há países com forte pendor da agricultura. Portanto, não existe agricultura sem indústria. Portanto, aqui há o casamento perfeito em que os países têm de pensar, de facto, quais são as forças comparativas em termos de desvantagem que uma tem com a outra, unir-se ou solidificação, de exemplo da própria África do Sul, que está em vantagem em relação às outras, mas que não deixam também de depender de fatores muito importantes que a Angola tem, que a Botsuana tem, que a RDC tem, que a Namíbia tem. Então, eu penso que está na hora, depois dos líderes africanos vão sentar em Luanda para definir as políticas, pensem, de facto, numa integração mais profunda da própria SADEC. Legenda por Sônia Ruberti